Chegou a hora, Fábio, de você responder ou não. Sobre futebol, por exemplo, a gente tem aqui alguns superchats, tá? Breno Andrade perguntou, caso tenham propostas acima do valor do passe estipulado por Alejandro, o Vitória poderia comprar por 30 milhões e vender mais caro para outro clube, ou o Vitória tem apenas a preferência? O Vitória tem apenas a preferência, e o Vitória não tem 30 milhões para comprar Alejandro, essa é a grande verdade, né? Alejandro, que eu sei que tem muita conversa, ou muita pergunta deve ter, vamos ver se a gente mata logo esse assunto. A gente conversamos hoje de novo com o Bragantino, certo? Colocamos as condições, o Bragantino ficou de amanhã nos dizer o que seria plausível, e a gente está muito esperançoso de ter essa conversa e ver a que ponto a gente pode chegar para avançar com relação ao Alejandro. Tomar, então existe ainda a possibilidade dele ficar? O jogador está em Salvador, o jogador quer ficar no Vitória, já me disse pessoalmente que se tiver proposta no Brasil que ele quer ficar muito no Vitória, mas ele também tem que pensar na vida dele, a gente também não está aqui para prejudicar a vida de ninguém. Estamos aguardando, já dizemos ao Bragantino que a multa estipulada e o valor estipulado, nós não temos condições, temos condições de comprar parte, temos condições de fazer, então estamos aguardando o que é que o Bragantino vai nos propor. até então não nos propor, mas também nos prometeu que não vai ouvir nenhuma proposta, que não vai nada enquanto não fizer uma proposta e que o Vitória tenha preferência. Excelente. Paulo, tem muita gente perguntando sobre Marinho, então já que eu falei demais aqui na live, agora você toca a live um pouquinho, porque para o Marinho interessa o Vitória. O Marinho é um ídolo do clube, todo mundo sabe disso, certo? E todos nós, eu como presidente, vocês que estão a grande maioria, gostam, é um excelente jogador, só que Marinho tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 25, certo? Então não depende do Vitória, é como se alguém quisesse Vague Leonardo, como se quisesse Mateuzinho, os dois têm contrato com o Vitória, primeiro tem que se acertar com o Vitória, então não é questão de se interessar ou não. Então, no ano passado, nós começamos uma conversa sobre Marinho e o presidente, meu amigo Marcelo Paes, que não tinha nenhum interesse de vender. Então se encerrou as negociações. Paulo, à vontade, pode seguir. Presidente, falando agora sobre notícia aqui do Globo Esporte, noticiou sobre o pré-contrato de três jogadores, Zé Marcos, Claudinho, noticiado aqui, primeira mão, no canto, o rubro-negro, e também o volante Roland, os dois do Criciúma, e o Zé Marcos do Juventude. Os três são os jogadores do Vitória, está encaminhado, vão participar do plantel de 2025, e tem algum outro nome também com pré-contrato assinado? O Vitória tem um planejamento de fazer 12 contratações. Primeiro, vamos fazer uma análise da nossa equipe. No segundo turno, nós terminamos em sétimo colocado. Então, a gente não pode entrar nessa história e dizer o seguinte, vamos trocar todo mundo, mandar todo mundo embora. Não é assim, nós temos um time competitivo, que jogou de igual para igual com o Flamengo no Maracanã, que jogou de igual para igual com o Botafogo no Maracanã, estou falando do Botafogo e Flamengo, são os maiores investimentos do futebol brasileiro, que ganhou do Palmeiras, na casa do Palmeiras, por 2x0. Então, primeiro, a gente tem que valorizar o que nós temos. Nós não temos qualquer time, certo? Nós temos um time competitivo. E esse time competitivo terminou em décimo primeiro, num quadro de 20, com o décimo sétimo orçamento. Então, veja o que a gente fez nesse ano de 2024, que para mim é prazeroso falar disso, que é um desafio, mas um desafio que demos certo. Então, partindo de... Dito isso, o Vitória precisa reforçar. Todos nós entendemos. Por que o Vitória precisa reforçar? Primeiro, melhorar a qualidade do seu elenco, dizendo que esses guerreiros que estão aí nos ajudam. Tanto que nós... Hoje o Vitória tem... Do time titular do Vitória e dos que entraram, estão todos aí com o contrato renovado. Já renovamos o contrato do Hillery, já renovamos o contrato do Willian Oliveira, renovamos do Cássio, renovamos do Caio Vinícius, renovamos o contrato... Me ajuda aí, Léo. Quem mais tinha contrato para ser... Carlos Eduardo. Do Carlos Eduardo. Então, todos que nos interessavam, que estavam no projeto do Vitória, tiveram o contrato do Eduardo. Dos únicos, desses todos, o único que ainda não renovamos e continuamos conversando, é o Alejandro. Esse a gente vem conversando para tentar o acerto com o Bragantino. Nós vamos fazer 12 contratações. Qual é a ideia do Vitória? Ter mais um lateral direito, mais um lateral esquerdo, mais dois zagueiros. Tem de vista que o Cambutanga continua machucado e a previsão dele é de fevereiro, março, abril, a gente não sabe ainda. Precisamos contratar mais dois ou três do meio de campo. Precisamos contratar dois beiradas para reforçar, independente de Alejandro ou não, contratar um centroavante e um goleiro. Então, se você somar isso aí e distribuir, vai dar umas 12 contratações. O Vitória vai contratar do mesmo jeito que contratou para a Série C, para a Série B e para a Série A. Primeiro, dentro das suas limitações, dentro do perfil estipulado, do modelo de jogo do treinador, do modelo de jogo desenvenhado para o Vitória. O Vitória contratou um Red Scout novo, que assumiu há cerca de 20 dias, que vem trabalhando já com os que lá estavam, que vem trabalhando com o diretor de futebol, o Maneca Tanajura, que vem trabalhando com o Carpini, que vem participando ativamente, opinando das contratações. Então, nós estamos esperançosos que faremos boas contratações. De nome, não. Nós não temos dinheiro para sair contratando o nome. Nós temos dinheiro para contratar jogadores, guerreiros, que se enquadrem dentro do nosso modelo de jogo. Certo? Um ou outro pode até acontecer, uma coisa diferente, por aí vai. Então, nós vamos contratar 12 jogadores e é simples, é objetivo, a gente só pode oficializar a contratação quando o orçamento estiver aprovado. Com o orçamento aprovado, a gente pode assinar contratos e oficializar a contratação. Antes do orçamento aprovado, a gente tem que fazer as conversas, discutir e assinar pré-contrato. O pré-contrato tem multa se o Vitória não efetivar o contrato e tem multa se o cidadão desistir do contrato. Então, o pré-contrato já é quase que 80% de que está tudo certo, mas ainda não está certo. Estou explicando isso para responder as próximas perguntas. Presidente, me ajude só um pouquinho. Se está 80% de pré-contrato, esses três realmente procedem? Zé Marcos, Claudinho, e o Ronald? Procede. Então, interessa o Vitória e já estão os três com o pré-contrato? Sim. Tem mais de três? Que ainda não foi divulgado, que vai ficar anonimado por enquanto? Não. Conversa nós temos bastante, mas de pré-contrato assinado, não. Temos negociações avançadas com mais três bens avançados, que eu acho que até sexta também a gente assina pré-contrato. A ideia nossa é que dia 2 de janeiro, quando representam a parte dos jogadores, até porque não representa todo mundo, além disso, você é obrigado a dar 30 dias de férias. Como o campeonato terminou dia 8 de dezembro, os que jogaram só vão se apresentar a 8 de dezembro. Daí que a gente não tem como jogar as primeiras rodadas do campeonato baiano com o time que terminou o campeonato brasileiro. Não tem como o cara chegar aqui dia 8 ou dia 9, jogar dia 12, dia 16, você demora pelo menos de 15 a 20 dias para se recondicionar. Então, por isso que lá atrás, a gente já avisou que as primeiras duas ou três ou quatro rodadas do campeonato baiano, a gente vai jogar com jogadores que não foram, que não jogaram muito no campeonato brasileiro, que a gente está em negociação para ver se eles voltam dia 2 e boa parte do Sub-23 que jogou pelo Itabuna e que jogou o baiano de Sub-20. Fábio, só aproveitando a atualização, temos algumas... Claro que o Lucas Esteves é do clube, tem contrato até o final do ano que vem, mas tem alguma atualização com relação à renovação para aumentar o tempo de contrato? Não, acho que ele tem contrato já até 27 ou 28, já foi aumentado recentemente. Achei que Esteves era até 26, então ele tem até 28. Ah, desculpa, desculpa, troquei. Estou pensando que é lucro... Com o Arcanjo. É o cansaço, Léo. O dia de hoje foi longo. Não, tem uma conversa assim, uma conversa bem avançada. Ele tem contrato até dezembro de 25, a gente está propondo um contrato, uma prorrogação de contrato até dezembro de 28. Estou muito otimista, eu acho que isso vai dar certo, sim. Tomara. Outra notícia que saiu hoje, Vene Casagrande postou, não sei se você viu, com relação a Isidro Pita, que o Vitória teria interesse também no atleta. Como é que está isso? O Vitória realmente fez proposta? Só sondou? Está conversando? Nós estamos conversando com muita gente, e quando a gente não tem dinheiro, a gente conversa com muito, no fim, contrata poucos e tenta errar pouco. Não é fácil. Mas eu tenho uma boa relação com o Cristiano, que é o presidente do Cuiabá, um cara que a gente conversa muito. Hoje conversamos por um bom tempo com o Cristiano. E nós temos interesse em alguns atletas do Cuiabá e trocamos algumas ideias, dentre os quais... Tiago Reis mandou. Boa noite, Léo. Pergunta sobre os jogadores emprestados. Quais estão dos planos para 2025? Vamos lá. Dionísio a gente pretende trazer para jogar o Campeonato Baiano. João Pedro e João Vitor provavelmente vão para fora do país, com passe fixado. Está bem adiantado dentro dessa linha. Dudu ainda joga o Campeonato Paulista pelo Mirassol, que o emprestam vai até lá. Alisson está em Portugal até junho também, da mesma forma. O outro Dudu, que é o Dudu Miraíma, deve ser emprestado. Da mesma forma, Marcos deve ser emprestado. Não sei se eu esqueci de alguém aí. Daniel Júnior. Daniel Júnior, a gente está discutindo com o próprio América e com outros clubes que têm interesse. Estamos discutindo o empréstimo dele. Então hoje, se a gente pudesse cravar um nome que volta para jogar o Baiano, neste momento seria só Dionísio. Sim. Tá, então Dionísio aí voltando para o Vitória para jogar o Campeonato Baiano. Anderson mandou. Fábio, contrate pontas. Temos conversas com atacantes? Sim, temos conversas. Sabemos da necessidade. Sabemos que precisamos de dois bons pontas. Opa, eu ouvi dois? Ah, já foi. Então temos aí dois pontos. Dois pontas. Obrigado, galera. João Vitor mandou. Fábio, qual justificativa de renovar com Caio Vinícius? Caio Vinícius é um atleta que fez um bom campeonato como zagueiro. Nós teremos dificuldade no Campeonato Baiano para ter zagueiro. O Vago Leonardo, o Neres e o Edu não vão jogar porque só vão chegar aqui para a terceira ou quarta rodada. E a justificativa e a renovação de Caio Vinícius é para o Campeonato Baiano. Renovamos para o Campeonato Baiano. Luiz Roberto, dentro dessas 12 contratações vem alguém de fora do país? E depois do belo trabalho capilar, qual shampoo Fábio usa? Tio Nacho, o fortalecimento dos fios? Sim, a gente tem um jogador de fora bem avançado aí. A ideia é que feche, sim, com ele. E eu fiz um implante, já expliquei 200 vezes. A motivo desse ter feito, eu fiz um implante. Jogador de fora é gringo brasileiro. Doutor Ito Meirelles, que fez o implante. Fez um belo trabalho aí. Jogador de fora é gringo brasileiro. É gringo. Posição não podem falar não, né? Beirada. Tá bom, beleza. Qual o real interesse em bolar-se? Nenhum, zero. Não interessa, né? Não. É, mas quando o Paulo, a gente falou que pensaria três vezes em trazer, a galera só faltou bater na gente. Enfim, faz parte. Fábio, eu quero te perguntar o que não tá aqui na galera do Superchat. Parece que eu tava no Maracanã, então eu não vi essa cena. Mas falaram que a TV flagrou você conversando com o Davi Luiz. Existe possibilidade? O Davi Luiz é um amigo nosso, uma cria do Vitória. Assim como, sei com tantos outros jogadores que por aqui passaram e a gente tem essa homenagear por aqui em Passou. Nós acabamos de ter o jogo lá dos craques do passado no Barradão, cedemos no estádio. Eu acho isso importantíssimo. E tava conversando coisas triviais. Ele falando que o contrato dele termina em dezembro. Ele é de Fortaleza, que ele vai pra lá, quer encontrar com o Osvaldo. Ia trocar ideia com o Osvaldo. São coisas que a gente vem conversando dentro dessa linha. Mas eu acho que o Vitória tem uma boa zaga. A gente hoje tem o Neres, tem o Wagner, Leonardo e o Edu. Contratamos mais um, quatro. Contratamos mais dois zagueiros já. Contratamos vírgula. Temos pré-contrato, estamos aguardando a aprovação do orçamento pra gente fazer os contratos. Já temos mais dois zagueiros com pré-contrato. Eu acho que nossa zaga já tá fechadinha aí e arrumada. Aí você fala isso, eu vou ter que procurar. Aí não tem jeito. Procure. Dá uma dica, presidente. Os dois zagueiros jogaram no Brasil ou a volta fora? Posso, até porque esse outro, um tem pré-contrato assinado, já deu aí. Vocês já sabem aí, já vazou. E o outro não tem ainda, tá bem perto. Tá. Buscarei, buscarei. Vamos lá. Buscarei. Buscarei. Tchau.